Presidente Prudente, redação da Band, um carro invadiu uma casa em Rosana após arrebentar o muro da residência. Aí, aí, até aí, né, eu tenho certeza que você que acompanha noticiário diário aí já deve ter visto cena assim. De caminhão, carro, que invade, né, a imagem, olha só, a pancada foi violenta, né, arrebentou o muro, o muro bem feito ali, ó. Tinha ferragem, tava chapiscado e nem assim o muro aguentou a pancada, ó, foi pro chão. O Alisson Fortaleza vai conversar comigo porque, aparentemente, é uma história que já aconteceu outras vezes, mas tem um agravante aí nessa ocorrência e chama muita atenção. E o Alisson é que vai, primeiro você conta, Alisson, aonde foi, quando foi, como é que foi, depois você fala esse agravante aí pra gente mostrar pra quem tá em casa porque é que a gente ficou surpreso com essa notícia, né, com essa ocorrência. Boa tarde, Alisson! Oi, Fabiano, boa tarde pra você e pra quem acompanha o Brasil Urgente Regional. Esse acidente aconteceu na última sexta-feira, Fabiano, em Rosana, município aqui do Oeste Paulista. Segundo a polícia rodoviária, esse carro acabou batendo no muro de uma casa que fica na rua João Galindo Lustosa, no centro de Rosana. Mas, olha, parece que até uma ocorrência normal, né, entre aspas, porque esse carro, como pode ver na imagem, acabou destruindo completamente o muro dessa casa. Você pensa, foi algum adulto que acabou bebendo, perdeu o controle da direção e bateu nesse muro. Mas parece que até uma menção aos dias das crianças. Brincadeiras à parte, Fabiano, quem estava dentro desse carro eram apenas dois meninos de 10 anos de idade, isso mesmo, duas crianças. A polícia informou que essas crianças pegaram a chave do veículo e foram brincar, né, conduzir ali o carro. Ninguém estava por perto pra ver que essas crianças ligaram o carro e começaram a dirigir ele. E nesse momento, eles acabaram batendo nesse muro. O corpo de bombeiros foi acionado e no local socorreu a dupla, que teve apenas ferimentos leves. Mas foram encaminhados para uma unidade de saúde no distrito de Primavera. Ainda de acordo com a informação da polícia, o carro não era de nenhum parente dos meninos. Os responsáveis pelos garotos terão que arcar com os danos materiais. O conselho tutelar foi acionado e as crianças devem ser ouvidas com os responsáveis posteriormente. O caso deve ser encaminhado à vara da infância e juventude de Rosana. O boletim de ocorrência foi registrado e, de acordo com a polícia, foi registrado como de natureza não criminal, Fabiano. Fabiano, olha só a situação. Duas crianças de 10 anos de idade, naquela ânsia de aprontar, de fazer coisa errada, de fazer bagunça, entraram no carro, a chave devia estar no contato ali, enfim, o carro estacionado na rua. E olha o que aconteceu, olha o resultado, olha o perigo, olha o perigo que esses dois causaram ali e correram também, né? Causaram risco de atropelar alguém, de machucar alguém e eles mesmo, né? De se machucarem ali. E, graças a Deus, só ficou prejuízo material. Mas você imagina como é que deve estar o pai, a mãe ou os pais dessas crianças agora, né? Que o susto já passou e que agora tem um prejuízo grande ali, né? Tem que levantar o muro da dona ali e tem que arrumar o carro. É justo, é responsabilidade, você tem que estar de olho. Gente, criança hoje em dia é esperta demais. Criança de 10 anos de idade, com esse negócio aí de internet, de YouTube, né? Entra lá, como é que liga um carro? Tá lá no YouTube como é que liga carro, como é que, enfim, como é que dirige um carro? Então hoje tem tudo, hoje o acesso à informação, ele tá na palma da mão de todo mundo. Então a criança de 10 anos, ela é muito mais esperta do que na minha época, por exemplo, que com essa idade aí eu tava lá no meio do mato, lá no sítio, né? Não tinha celular, não existia, não tinha computador naquela época, não tinha coisa nenhuma, só televisão em preto e branco. Então a gente não tinha a informação que se tem hoje, né? A informação a gente tinha dos pais e na escola, né? Que era pra ensinar a gente a ler, escrever, enfim. Olha só hoje como que a coisa mudou, a criança hoje em dia tem uma informação ali na palma da mão e por isso o pai, a mãe, o responsável tem que ficar de olho o tempo todo. Sobrou a baita de uma dor de cabeça, Alisson. Isso mesmo, Fabiano. Fica aí essa ocorrência, né? Pros pais e responsáveis de plantão sempre ficarem atentos com as crianças, porque como você falou, hoje em dia elas têm acesso à informação na palma da mão com o celular. Eu mesmo na minha época, eu ainda sou novo, tenho apenas 21 anos, mas eu com 10 anos não tinha esse acesso fácil com a internet, poder pesquisar ali no YouTube como que liga um carro, como é que dirige o carro e tem ali na palma da mão. A polícia também vai apurar pra saber como é que essas crianças conseguiram a chave desse carro, se já estava na ignição do veículo ou se eles pegaram a chave que estava dando sopa ali, né, Fabiano? Que o dono do carro não prestou atenção, mas fica aí o alerta pros pais sempre ficarem atentos com os filhos. Aquela frase, né? Quando vê que os filhos não estão fazendo barulho, já desconfia que eles estão fazendo alguma arte, Fabiano. É, meu amigo, tem que desconfiar, né? Criança muito quieta, muito em silêncio, é bom você dar uma olhada, dar uma conferida, porque pode ser problema, ela deve estar aprontando. Olha só o que essas crianças fizeram, né? Vão ficar de castigo, né? Vai ficar de castigo agora, porque o prejuízo foi grande ali pros pais. Ô Alisson...